Desceu da favela pro asfalto Quando o dia solta o vídeo mais lhe pega fogo E se fizer no final do mundo todo O sangue chegou O sangue chegou O sangue chegou Favela chega a foto da série de janeiras Vai jogar de outra vez do ronco 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 Vamos lá! O mundo é a peça daqui e ficar parado Descendo a favela do anstaldo No noite em dia solta o vídeo, o baile, pega o fogo E sai do ar e não do mundo todo E o mundo chegou 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 E pina, pina, pina E pina, 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 pina Jogando bom